O Flávio Bolsonaro tá tão enrolado no processo dele da rachadinha, que eu acho que eu preciso dar alguns detalhes pra você entender a dimensão do problema. Pra você ter uma ideia, o juiz disse que há fortes indícios de materialidade e de autoria do crime. Praticamente o juiz falou, você sabe que você tá errado, rapaz. Vou explicar com calma o que aconteceu, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias produzindo vídeo pra você, pode ser sábado, domingo, feriado, você vem aqui no canal que tem vídeo novo. Todas as noites às 19 horas tem uma live, hoje é feriado, vai ter, você tá convidado pra participar. Eu só te peço um favor, que são dois cliques. Você clica no inscrever-se e no like. Isso ajuda demais o canal a gente produzir mais conteúdo, é só isso. Você dá um cliquezinho ali no inscrever-se e outro no like, você já ajudou pra caramba, tá bom? Olha, o Flávio Bolsonaro, nesse inquérito dele que tá acontecendo por causa das rachadinhas que aconteciam no gabinete enquanto ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, ele tá tão enrolado, tão enrolado, que às vezes eu me cobro que eu acho que eu não consigo passar pras pessoas a dimensão do problema que ele tá enfrentando. Porque as pessoas ainda vêm comentar, ah, eu acho que não vai dar em nada. Ah, isso vai ficar por isso mesmo. Ah, no fim o Bolsonaro vai comprar todo mundo. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. Então eu vou dar mais alguns detalhes pra você ver como ele tá às portas de ser preso, tá? Pela nona vez, isso aconteceu na sexta-feira, pela nona vez ele tentou barrar a investigação da rachadinha. Só que ele sempre argumenta a mesma coisa, que os dados foram obtidos de maneira ilegal. Que ele tá sendo investigado, mas que os dados eram ilegais. Nas oito vezes anteriores, esse argumento não foi aceito. Todo mundo falou que não tem nada de ilegal. Só que dessa vez, que foi a nona vez, acho que foi a pior de todas. Porque eu vou até ler o que o juiz falou. A decisão é da sexta-feira, mas agora o jornal O Globo teve acesso ao que o juiz escreveu. Dá uma olhada. Só o que o juiz falou. Olha só. Ao contrário do que o recorrente informa, recorrente ao Flávio Bolsonaro, tá? Ao contrário do que o recorrente informa, que a investigação tenha acontecido em face de pessoa politicamente exposta com vazamento de seus dados fiscais e bancários por cerca de dez anos, fato é que, conforme consignado nos presentes autos, a quebra de sigilo foi autorizada em duas decisões judiciais devidamente fundamentadas, num amparo em fortes evidências de materialidade e autoria de crimes. Na suposta formação de grande associação criminosa, com alto grau de permanência e estabilidade na alerje, e como se não bastasse na imprensibilidade da medida. Então olha só a gravidade do que ele tá falando. Ele tá dizendo que os dados foram obtidos de maneira ilegal, mas já foi dito duas vezes em duas decisões judiciais que não há necessidade do COAF ter esses dados. Mas mais do que isso, eles têm fortes indícios de materialidade, quer dizer, realmente o crime aconteceu, e eles têm fortes indícios da autoria do crime, quer dizer, praticamente a gente sabe que foi você que cometeu. E o que aconteceu é o quê? Uma suposta formação de grande associação criminosa. Isso é muito sério, tá? Porque olha a situação dele. Qualquer um de nós, se for processado, se sofrer uma denúncia qualquer, você vai ter que responder aí na sua cidade ou na cidade que fizer a denúncia. Pensa no caso do Lula, sítio de Atibaia. A primeira instância foi lá em Curitiba com o Sérgio Moro, né? Lá que tava sendo julgado. A segunda instância foi no TRF4 lá em Porto Alegre. Ele foi condenado também. Ele ainda tem a terceira instância, que é o STJ. Ele ainda tem a quarta instância, que é o STF. Tudo isso ainda tem que acontecer, ele tem que ser condenado, condenado, pra ele ser preso. No caso do Flávio Bolsonaro, não é assim. Porque ele tem imunidade parlamentar. Ele tem por ser senador? Tem. Só que imunidade parlamentar quer dizer o seguinte, você tem que ter cometido um crime durante o exercício do mandato e em função do mandato. Quer dizer, um crime que quando ele era deputado estadual, tem nada a ver. Não vale a imunidade parlamentar pra isso. E um crime que não seja por causa do trabalho, por exemplo, uma batida de trânsito, alguma coisa, não tem nada a ver com o mandato. Não tem imunidade. Então, pra esse caso específico, que é de antes do mandato de senador, não existe imunidade parlamentar. Mas ele tem foro privilegiado. Foro privilegiado quer dizer o seguinte, é direto no STF. Só tem uma instância. Então, qualquer um de nós tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira e a quarta. Ele não. Ele só tem a última instância. Isso quer dizer que a denúncia sendo apresentada, dali é marcar o julgamento e prender, se ele for condenado. Ele não tem como recorrer. Não existe apelação. Não existe essa possibilidade de apelar. Então, você percebe que ele está às portas de ser preso? É só apresentar a denúncia. A denúncia está pronta. A denúncia era pra ser entregue já no fim de março ou no começo de abril. Só não foi entregue por causa do coronavírus. O judiciário está em marcha lenta. Eles não estão se reunindo. Só situações emergenciais. Então, é só por isso que a denúncia não foi apresentada. Mas, assim que voltar ao normal a denúncia é apresentada, como o próprio juiz diz, há fortes indícios de materialidade e autoria do crime. Então, dali pra frente, ele não tem muito o que fazer. Agora, olha a situação. É impressionante você ver que a denúncia está pra ser apresentada, que ele pode ser julgado, que ele pode ser condenado. E, até agora, o Queiroz não prestou um único depoimento. O Queiroz era quem operava essas rachadinhas. Era ele que contratava. Era ele que pegava o salário das pessoas. Era ele que depositava os cheques. Até hoje, o Queiroz não deu um único depoimento. Por que ele não depôs? Porque não chamaram. O Queiroz não é réu de nada. O Queiroz não é foragido. Ele nunca foi ouvido. O Queiroz, você vê que vive vazando o áudio dele aí? Quem que você acha que vaza o áudio dele? Quem que tem o áudio dele? É ele mesmo. Ele mesmo vaza quando interessa pra ele, quando ele quer chantagear, pressionar alguém. Ele mesmo vaza. Gente, o Queiroz tá muito mais tranquilo que o Flávio Bolsonaro. Acreditem em vocês ou não. O Flávio tá desesperado que ele pode ir pra cadeia. É questão de tempo. Voltando o judiciário ao normal, vai ser apresentada a denúncia. E o Queiroz, que é o homem que fazia tudo lá pra ele, tá tranquilo e ninguém mexe com ele. O que será que esse Queiroz tem que ninguém mexe com ele? Às vezes alguém comenta aqui assim, olha, já foi o Adriano miliciano. Olha, já foi o Bebiano. Queiroz, você é o próximo. Queiroz tá de boa. Nem depoimento ele prestou na vida. Ninguém chamou ele pra depois. Vocês acreditam nisso? E aí assim, a gente tinha aquele esquema todo de rachadinha, que parece que é só isso, né? Salário, uma parte ficava aqui. Mas é mais do que isso, porque no gabinete dele, Queiroz contratou pro gabinete do Flávio Bolsonaro a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, aquele da milícia do escritório do crime. E foi da milícia do escritório do crime que saíram os matadores pra matar a Marielle Franco. Passaram no condomínio vivendo as da Barra antes de ir pra lá. Então, quando você estiver nessa fase final, vai uma hora chegar no Queiroz. Não é possível que nunca vão se ouvir esse Queiroz, porque aí nós vamos achar alguma coisa bem pior. Pode ser por aí que o Flávio Bolsonaro prefira que não se fale com o Queiroz. Talvez ele vá pra cadeia quietinho, porque se o Queiroz falar, é capaz de ele levar a família inteira pra cadeia. Até Michelle e Bolsonaro. Porque é na conta dela que depositava, né? Então pode ser que é por aí que eles estão protegendo o Queiroz. O Queiroz não fala nada, porque ele operava o esquema todo. Se ele falar, ele pode mandar todo mundo pra cadeia. Começando de Jair, indo pelos filhos todos, até pela Michelle e Bolsonaro. Então a situação é muito séria, eles estão preocupados. O juiz, quando negou o pedido dele pra interromper a investigação, falou, o senhor sabe que o senhor tá errado, o senhor sabe quem cometeu esse crime, para de atrapalhar aqui, pedir pra parar a investigação. A investigação vai seguir, a denúncia vai ser completada, e ele não tem muito pra onde correr. Ele vai ser julgado direto no STF, e de lá, se ele for condenado, não tem outra instância, é de lá pra cadeia. Vocês percebem que a situação é muito séria? Ah, mas ele vai comprar todo mundo. Por que que não comprou ainda? Vai esperar ser julgado pra comprar? Vocês acham que é isso mesmo? Se ele pudesse, ele tentou parar nove vezes a investigação e não conseguiu. Aí você acha que depois ele vai comprar? Vocês acham que isso faz sentido mesmo? Se ele pudesse, se fosse uma questão de dinheiro, ele já tinha feito, gente. Ele é um cara que tem 38 anos e tem 37 imóveis. Se fosse uma questão de dinheiro, ele já tinha resolvido. Se ele pudesse, ele já teria parado essa investigação. E ele não consegue. Ele não consegue estar pra ir pra julgamento. Rápido. Tá? Então eu digo pra vocês, mantenha a esperança, porque nós vamos ver essa família e toda pra cadeia. Eles vão todos pra cadeia, porque a verdade tá aparecendo. Esses crimes são cometidos há muito tempo. Todos eles ali sempre sabiam. Todo mundo que também era deputado. Todo mundo sempre soube. Ninguém ligava porque eles eram sem importância. Aí vira presidente da república. Aí vai o foco de luz em cima. Apareceu a sujeira. Então agora eles vão ter que pagar porque não tem muito pra onde correr. O próprio juiz acabou de falar. Há fortes indícios de crime. Então não tem pra onde ele escapar. A Copenhagen que vende chocolate pra caramba. Todo esse monte de imóveis que ele tem. Nós vamos ver a justiça sendo feita. Tá bom? Uma boa notícia pra esse nosso feriado. Tá certo? Um grande abraço pra vocês. E eu já fui. Fui.